Esses dias, né, eu estava numa conversa com uma amiga, aí ela falou, Mário, posso te fazer uma pergunta? Como não ser uma pessoa capacitista? Como não cometer capacitismo? Porque muitas das vezes a gente comete capacitismo e sem perceber, assim, no nosso dia a dia, pela nossa falta de informação, a ignorância, com que tipo de mentalidade que a gente deveria pensar pra não ser uma pessoa capacitista. E aí, né, eu comecei a pensar com essa mentalidade, como não ser capacitista? Qual que é a mentalidade de uma pessoa que não possui deficiência? Como ela deveria pensar pra que ela não cometesse capacitismo com uma pessoa que possui deficiência? E esse é o tema do vídeo de hoje. Olá, pessoal! E aí? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre capacitismo. Como não cometer capacitismo? Como não ser uma pessoa capacitista? Ou seja, qual é a mentalidade que uma pessoa que não possui deficiência deve ter nas suas falácias, nas suas conversas, nas suas comparações? Então, vamos falar sobre esse assunto? Gente, eu ainda tenho pouco conhecimento, eu tenho estudado muito sobre capacitismo pra não falar coisa com coisa. Então, vamos lá. Capacitismo é tudo aquilo que você inferioriza, oprime, discrimina ou preconceitua a pessoa com deficiência. Isso pode acontecer de uma forma que você tem um preconceito com a pessoa com deficiência, e aí existe aquela forma que você comete por ignorância, porque você não tá acostumado a conviver com pessoas com deficiência, vivendo uma vida comum como a sua. Você, pessoa que não possui deficiência. E aí você cria um estereótipo pra pessoa com deficiência. Você cria na sua mentalidade que aquela pessoa não tem a mesma capacidade que você. Aquela pessoa pensa assim, ah, fulano é um guerreiro. Aí muitas das vezes você pergunta, por que que fulano é um guerreiro? Porque mesmo nessa cadeira de roda tá sorrindo. Como se a cadeira de roda fosse algo pra chorar, pra sofrer, pra ser uma pessoa deprimente. Você percebe que o capacitismo, ele começa aí quando você tem uma mentalidade de ver o outro como doente, como inferior, como incapaz. Porque você vê uma limitação física, você julga pela aparência. Você vê a deficiência, uma limitação física, e aí você julga aquela limitação que você tá vendo como algo assim que é diferente de você. Então você automaticamente trata aquela pessoa com desigualdade. Isso é ser capacitista, é a mente de uma pessoa capacitista. É você chamar uma pessoa com deficiência de anjo. Por que anjo? Porque você vê na pessoa com deficiência algo angelical, divino, porque você vê a santidade. Esse dia eu vi um vídeo de uma mulher amputada dos dois braços, que ela matou um gato. Ela pisou no gato e matou o gato. E aí tinha um monte de comentário que assim, imagine se com cem dois braços ela matou o gato. Acho que é por isso que ela tá pagando. Talvez é isso, Deus já esteja punindo. Se você for olhar por isso, então todo mundo tá pagando. Toda pessoa com deficiência tá pagando? Não, isso é um comentário preconceituoso, capacitista. O seu caráter não é definido pela sua aparência física. Não é definido pela falta de um membro, de um braço, de uma perna. Caráter é interior. Está na mentalidade, está no coração. Então a gente tem que procurar construir um bom caráter, sabe? Um bom relacionamento com as pessoas. Ser uma boa pessoa, trabalhar isso em nós. Então a pessoa com deficiência ela é capaz de ser boa e ser mal. Só que assim, a sociedade tem esse olhar. Porque tem preconceito. Porque tem a mentalidade capacitista. Consegue ver a pessoa com deficiência com alguma diferença. E aí é que mora o problema. Aí é que mora o capacitismo. Aquele capacitismo que muitas das vezes algumas pessoas não conseguem notar através das falas. Tá conversando. Já aconteceu comigo e com certeza já deve ter acontecido com um monte de pessoa com deficiência. De você chegar num recinto com um acompanhante e o recepcionista ou quem está atendendo lá se referia ao acompanhante e não a pessoa com deficiência. Como se a gente além de não caminhar não soubesse se comunicar, conversar, falar. Então ela se refere ao acompanhante. Já aconteceu de me perguntarem se o meu marido era meu irmão. Entende? Por quê? Porque tem na cabeça que aquela pessoa que está junto, que é o companheiro, é tudo menos o conjugue. Porque não vê a pessoa com deficiência capaz de ter um relacionamento. E isso é um pensamento, uma mentalidade capacitista. Então quando você for falar, você for conversar, você conhecer uma pessoa com deficiência, veja ela como você, igual a você. Não julgue pela aparência. Não julgue pela limitação física. Não veja com desigualdade de você. Pense. A mesma capacidade que eu tenho de fazer tudo que eu faço, essa pessoa faz. Com adaptação, de uma forma diferente ela faz. Ela não é menos do que eu. Ela é igual a mim. Pense com essa mentalidade. Que assim você não vai cometer capacitismo. Você vai desenvolver uma mentalidade de uma pessoa evoluída. Se a pessoa com deficiência está grávida, pergunta como engravidou. Sabe? Essas coisas acontecem, gente. Vocês estão achando que no século XXI isso aí não está acontecendo ainda? Está acontecendo todo dia? Aqui no interior mesmo, onde eu moro? Meu Deus, eu tenho que conviver com isso diariamente. Na hora que eu estou cozinhando, eu estou fazendo alguma coisa, as pessoas perguntam. Meu Deus, como você está fazendo isso? Como se eu fosse quebrar. Como se eu não fosse capaz de limpar a minha casa, de cozinhar, de lavar. Sabe? Sem contar na vida sexual. Que as pessoas têm um tabu, uma curiosidade, principalmente quem é cristão. De achar que a pessoa com deficiência se casa, é assexuado, vive por companheirismo. Então, se você quiser desenvolver uma mentalidade para não ser capacitista, tire da sua mente esse negócio angelical de santidade, de caráter. Ser definido por aparência, para de julgar pela aparência. Não como uma vítima, como um doente. A deficiência não é doença. Então, a sociedade tem que estar preparada para rever essas diferenças como igualdade. Para parar desse negócio de ficar tratando as pessoas com desigualdade. Ter mais respeito com o ser humano. Tratar as pessoas com igualdade. O branco, o negro, o pobre, o rico. Parar de ter essa... Sabe? Todo mundo merece respeito. E merece o mesmo tratamento. Então, a mentalidade para não ser capacitista e não cometer capacitismo é parar de ver a pessoa com deficiência como doente. Como algo divino, amuleto de alguma santidade. Algo relacionado a ser guerreiro. Elogie a pessoa com deficiência pelo que ela é. A pessoa, a personalidade. Entendeu? Ah, você é uma pessoa muito determinada. Eu me inspiro em você. Elogie a pessoa pelo que ela faz. Pelo que ela é. Não aquele elogio, assim, que a gente que recebe, a gente sabe quando é aquele elogio muito falso. Que é aquele elogio que é capacitista, sabe? Que ele já vem para me diminuir. Prefiro não receber elogios. Entende? Fale da pessoa. Não relacione com a aparência física. Com a deficiência. Porque esse é um erro capacitista. Então, o preconceito, gente, ele tá muito vidente. Ele tá muito na nossa cara. E ele começa, assim, em coisas que a gente fala, ah, não tem importância. Mas tem. Tudo aquilo que faz a pessoa com deficiência se sentir constrangido. Que faz ela se sentir oprimida. Inferior. Que faz ela se sentir discriminada. Que faz ela se sentir desconfortável. Excluída. Entende? Essas coisas, assim, que você trata o outro com desigualdade. Com indiferença. Isso aí, tudo é capacitismo. Então, a gente tem que mudar a mentalidade de ver a pessoa com deficiência. Para que a gente pare de repetir coisas da nossa mentalidade preconceituosa. Só porque a gente não tem o conhecimento. É assim que a gente faz. Eu não nasci uma pessoa com deficiência. Eu sofri uma lesão aos 10, 11, 10 para 11 anos de idade. Entende? Então, eu mesma fui estudando sobre a minha vida, sobre o meu mundo. Eu fui aprendendo os meus direitos, essas coisas. E tem muita coisa ainda que eu não sei. O que eu estou aprendendo. Então, não custa nada a gente, sabe? Tratar as pessoas com respeito, com igualdade. E parar de ver a pessoa com deficiência como algo que precisa ser curado. Eu sou cristã. Convivo com isso diariamente. Com coisas do tipo, vai na minha igreja, porque lá Deus vai te curar. Uma necessidade que as pessoas têm que Deus me cure. Nem eu tenho essa paranoia para Deus me curar, sabe? Não me vejo como doente para Deus me curar. Jesus fez muitos milagres. E isso é fato. E não significa que a pessoa com deficiência não tenha fé. E eu acredito, assim, que tudo na vida, isso acontece por um motivo, por um propósito, por uma permissão de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, a gente não pode ficar oprimindo o outro. Isso é uma forma de oprimir tanto a fé quanto a pessoa. Sabe? Dizendo descaradamente, você é doente. Você entendeu? Então, essas coisas acontecem. E no meio cristão, gospel, é o que mais acontece. Eu já recebi uns absurdos, assim, que, meu Deus, ainda bem que o meu relacionamento com Deus é um relacionamento blindado. Que a minha mente é blindada. Eu entendo porque o povo do mundo, né? Os povos ímpios, por que que eles têm raiva de igreja? Às vezes eu entendo. Porque é muito julgamento. Em vez de acolher, né? De tratar com igualdade, com amor. Não fazer acepção de pessoas. Ah, vamos incluir todo mundo? Jesus não fazia acepção. Ele incluía. Mas se ele quisesse fazer um milagre, ele fazia também. Tem essa atitude, esse estilo de vida cristão, assim. Mas aí, a pessoa com deficiência fica lá, excluidinha num canto, na igreja. Os grupinhos dos jovens fazem todo o grupinho. Eu sei disso. Eu senti na pele. Ainda bem que religião não salva ninguém. Ainda bem que decorar versículos bíblicos, colocar a biblinha aqui debaixo do braço, bater o cartãozinho todo domingo lá na igreja, não salva ninguém. Ainda bem. Porque se não, se isso salvasse, sinceramente, eu não iria me salvar. Eu não iria me salvar, porque eu não sou religiosa. Vou, eu congrego, mas eu não sou religiosa. Porque é muitas doutrinas e muitos conceitos, muitas coisas assim, que conforme a gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai se libertando. Deus começa da sabedoria e a gente vai começando a entender, ter discernimento das coisas. E a gente vai se libertando de coisas que a gente nem imaginava o quanto fazia mal tanto pra gente, quanto que a gente repetia aí e fazia mal para outras pessoas. Então, eu acredito na vida eterna, na salvação. Eu acredito em Deus. Acredito em Jesus Cristo, no Espírito Santo. E acredito que Ele tá operando obras, muitas obras, milagres. Mas o propósito é a vida eterna, é a salvação. Eu conheço muita pessoa com deficiência que não quer pisar numa igreja. Quando eu começo a conversar com a pessoa, eu começo a entender o motivo. O porquê. Eu sempre peço a Deus, que Deus me ilumine pra me falar com aquela pessoa. Que não é a religião que vai salvar. Até mesmo no meio dos crentes, dos religiosos, tem muita gente preconceituosa. Tem muita gente. E é muito difícil, gente, mexer, trabalhar com a mentalidade de pessoas que não querem mudar. Existem pessoas que estão evoluindo, que estão se libertando. Que são pessoas que realmente praticam o verdadeiro amor de Cristo. Mas existem pessoas que não. Infelizmente. O único caminho que salva, o único que é, que leva a salvação, é Jesus Cristo. Então, Ele é o único caminho. Se você seguir todos os passos dEle, todos os exemplos dEle, aceitar, crer que Ele é Jesus Cristo, teu Salvador. Você se arrepende dos teus pecados. Você renuncia ao mundo. E você faz uma aliança através do batismo, né? O batismo na água, feito pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você já está no caminho certo. E aí você continua praticando aí o seu bom caráter. Guardando o seu coração do mundo, das coisas que podem te corromper. Eu nem sei como o assunto foi pra esse lado, mas eu senti a necessidade de falar sobre isso. Então, o que eu queria dizer a vocês, é assim que tenha uma mentalidade de ver o próximo, seja pessoa com deficiência ou não pessoa com deficiência, com esse olhar, com essa mentalidade de ser igual a você. Trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Então, não veja o outro como inferior, porque você está julgando pela aparência, por uma limitação física visível que você está vendo. Não veja dessa forma. Não faça acepção de pessoas. Use essa mentalidade. É assim que você não comete capacitismo, né? E não se torna uma pessoa capacitista. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e que o que eu falei aqui fez sentido e tenha tocado o coração de vocês de uma forma positiva, tá bom, gente? Então, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você receber o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus